Suzuki Veículos em Curitiba é na De Castro. Seminovos Premium em Curitiba é na De Castro. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Olha, o lugar certo para você comprar o seu seminovo, o seu zero quilômetro, é a Suzuki De Castro. Mas hoje em especial vamos mostrar as seminovos. Uma variedade aqui espetacular e com qualidade, Daniel. Com qualidade, para pessoas exigentes. São centenas de carros seminovos de verdade no estoque. Carros Premium, carro com baixíssima quilometragem. Carros que com certeza para você e para sua família que está procurando conforto, tranquilidade na hora da compra, venha na nossa concessionária. Entra no nosso site, decastroautoshow.com.br. Lá tem todos os carros, todos os modelos com foto e com preço, o que é mais importante. Você já escolhe, vem nesse sábado e domingo, durante todo dezembro vocês estarão abertos. Estamos de plantão, sábado e domingo. Venha tranquilo, venha com sua família. Aqui é o Porto Seguro do Veículo Seminovo de Curitiba. É Suzuki De Castro, aproveita.